Ei, Psyu, você quer viajar pra bem longe com a sua imaginação? Quero! Eu quero! Eu quero! Então vem ouvir essa história! Oi, aqui é a Thaís Maruoka! Mas hoje quem vai contar a historinha pra vocês é um outro primo meu. Vocês já conheceram o Marcelo, né? Agora é a vez do Rafael. Ele vai trazer uma história muito bonita pra vocês. Oi, Rafael! Seja bem-vindo a primeira vez aqui no nosso podcast. Oi, crianças! Eu sou o Rafael, pai da Madu de 5 anos e do Benjamin de 2 anos. Hoje a gente vai ouvir a história do Porquê a Gente Chora. Eu vou te contar uma história pra agora na atenção Que começa aqui no meio da tua mão Da tua mão, da tua mão, da tua mão Mário estava algum tempo em silêncio, pensativo. A mãe esperava a paciente ao seu lado. Finalmente, um fiozinho de voz, como um sussurro, saiu dos lábios do pequeno. Mamãe, por que a gente chora? Sua mãe pensou por uns segundos. Depois lhe disse Ora, Mário, choramos por diversos motivos. Às vezes, choramos porque a tristeza que sentimos É tão grande que não cabe no nosso corpo E tende a escapar por algum lado. Outras vezes, choramos porque nos enchemos de raiva E precisamos descarregar Como uma nuvem de tempestade Depois, tal como a nuvem Recuperamos a nossa cor normal Choramos porque em algumas ocasiões Não entendemos o mundo E as lágrimas saem para ir explorá-lo À procura de uma resposta Em certos dias, choramos porque em vez de um abraço Apenas encontramos um eco Choramos porque nos ajuda a crescer Cada lágrima nos rega muito lentamente Se não chorássemos Nos transformaríamos em pedras Alguns choram porque gritar durante horas não é suficiente Outros, porque guardam o que lhes acontece Num cofre fechado a sete chaves E mesmo assim, as lágrimas aprendem a deslizar Por entre as dobradiças Choramos porque todos os golpes são dolorosos Uns ocorrem fora do nosso corpo Outros, bem aqui no fundo As lágrimas são um bálsamo para todos eles Choramos com frequência ao chocar contra um muro Nesses dias, mais do que o golpe Magoa-nos a altura das paredes Choramos porque somos um mar imenso E não podemos evitar a tempestade Quando a trovoada passa O mar fica calmo e faz desenhos na areia Às vezes choramos Porque não encontramos as palavras adequadas Por sorte As lágrimas falam uma língua universal Mas sem dúvida, querido Choramos porque sentimos vontade de chorar Isso é o mais importante Mário abraçou a mãe com toda a força Depois deu-lhe um beijo no nariz Como fazia quando era bebê Obrigado, mamãe Sinto-me muito melhor Você é a melhor mãe do mundo Mas Por que você está chorando? Porque de felicidade, meu amor Também se pode chorar Mário abraçou a mãe com toda a força Mário abraçou a mãe com toda a força A história acabou Atropelou uma porta e saiu pela outra Amanhã eu compro outra E você, já chorou por algum motivo que eu não falei? Conte pra gente O nome desse livro é Por que choramos? O texto é de Fran Pintadeira Ilustrações de Ana Sender Tradução Inês Castelbranco A editora é WMF Martins Fontes Se você quiser comprar esse livro É só clicar na descrição que está nesse episódio Adorei contar a história pra vocês Espero que vocês tenham gostado Um beijo Madu e bem Papai ama vocês Um beijo Muito obrigada, Rafael, pela sua historinha Que livro lindo, né? Eu quero agora chamar aqui pra vocês ouvirem As mensagens de quatro ouvintes aqui do nosso podcast Da Vitória, da Luísa, do Nicolas e da Pérola Vamos lá? Oi, eu moro aqui em São Paulo E meu nome é Vitória Eu gosto muito dessa formiga Eu amo todos os livros Diz que vocês contam E também eu gosto da formiguinha ensameada Do Miguel, muito triste E também da evolução das princesinhas também E também eu gosto muito dos livros Que são muito diferentes O Índio Que eu gosto de todos Um beijo Oi, Vitória Obrigada pela sua mensagem Adorei saber que você gosta de várias historinhas nossas Tem uma lista aí que você gosta bastante, né? Fiquei muito feliz em saber que você ouviu nosso podcast Muito obrigada pela sua vozinha ter aparecido por aqui Um beijo E até a próxima Agora a gente vai ouvir a mensagem da Luísa Oi, eu sou a Luísa Tenho cinco anos Eu moro em Campinas Eu gosto muito de ouvir vocês A minha história preferida É a Eca, bicho Tchau Oi, Luísa Você é da nossa cidade Que legal Será que a gente mora pertinho? Será que a gente já se encontrou alguma vez No meio da rua, no shopping Alguma coisa assim? Luísa, obrigada pela mensagem Que você enviou aqui pra gente E continua ouvindo nosso podcast, hein? Um beijo bem grande pra você Agora a gente vai ouvir a mensagem do Nicolas Oi, Thaís Eu venho aqui mandar mensagem de novo Dessa vez Você contou O vídeo do Yogi Eu gostei muito E Também Obrigado muito pra fazer esse podcast Tá? Eu muito gostei, tá? Beijo, tchau Oi, Nicolas Obrigada por mandar mais uma mensagem aqui Isso mostra que você continuou ouvindo a gente, né? Fico muito feliz em saber E essa historinha do Menino Yoga é muito legal, né? Você gosta de praticar yoga? Ou você só ouve a historinha mesmo? Um beijo pra você E até a próxima Agora a gente vai ouvir a última mensagem Que é da Pérola Oi, Thaís Oi, Otávio O meu nome é Pérola Eu moro na Fortaleza, no Ceará Eu adoro seus livros Eu escuto quase toda noite Oi, crianças Eu gosto muito da história de vocês Elas são muito legais Os meus livros preferidos são A Bruxinha Que tinha o laço Que tinha a vassoura Que ela falava dessa Que encontrava E Não me toca seu boboca É muito legal Porque Ele fala Sobre Sobre as nossas partes íntimas também Que não podem ser tocadas Só pela mamãe e o papai E é muito legal Esses livros Eu gosto muito de Isso não é uma selva Da Paula E Pedro vira porco espinho Que é muito legal E O Cid do Pica-Pau Amarelo Que é muito legal também Que meu pai Lê todas as noites Quando eu não escuto As suas histórias Que foi a minha avó Que deu pra ele Quando ele ainda era criança Tipo Eu acho que é alguns anos A mais do que eu E eu tenho seis anos E E eu moro na casa Trinta e Quarenta e três E é muito legal aqui Eu tenho muitos livros E tal E são muito legais Oi Pérola Obrigada Nossa Como você fala bem né Obrigada pela sua mensagem Sabia que esse Pedro vira porco espinho É um livro que a Ináe ama Ela conheceu na escola dela E pediu pra gente Trazer aqui pra casa também Então a gente também Tem esse livro aqui em casa Obrigada por ouvir Nosso podcast Obrigada pelo carinho com a gente Um beijo bem grande pra você Lembrando que toda segunda-feira Tem historinha nova por aqui Até mais Tchau tchau Esse podcast é apresentado por Toribá Para outros programas Acesse